esperar o povo entrar na minha live olá pessoal então gente hoje eu vim aqui falar pra vocês que cantora também trabalha entendeu ela também faz coisa dentro de casa eu vou mostrar pra vocês ó tô aqui ajeitando a minha sala tá ajeitando a sala depois eu vou ajeitar já ajeitei o quarto da minha mãe porque como a minha mãe tá gravida né tá eu e minha avó aqui ó ajeitando as coisas é minha mãe fica de cama né porque operou pra ter bernardo gente tô cansada fazendo as costas se jovem de hoje em dia hein não sabe ficar no celular gente ó agora eu tô aqui é ajudando a minha avó a fazer as coisas e eu vou ensinar gente uma coisa que eu aprendi hoje que minha avó me ensinou que eu achei tipo muito útil que você vai à casa e ao mesmo tempo passa o pano que é assim ó gente vai cair as coisas aqui eu vou não fazer ali fora segura aqui fala aí caminho fala aí com o povo que a gente tá fazendo boa tarde ela vai pegar o pano né vai pegar um baldinho pequenininho vai colocar água vira a câmera aqui gente a câmera ó aperta aqui agora vou cadê aqui pronto agora mostra pra mim não virado virado isso ó gente o que que vocês vão fazer eu vou pegar um pano tá aqui esse aqui já tá úmido mas vão pegar um pano seco tá acho que vocês vão pegar um baldezinho vão colocar água até a metade assim não é pra colocar muita água depois vocês vão colocar três tampinhas assim só um pouquinho de desinfetante sabe aquele roxinho que dá cheirinho você passa plano então aí você vai pegar vai e vai molhar o pano molhar o pano molha depois você pega assim ó e torce torce tudo pode torcer tá você torceu o que que você vai fazer vai pegar aqui a vassoura vai pegar a vassoura vai pegar assim vai pegar a vassoura tá gente que isso aqui é muito muito trabalhoso depois muito do seu esforço só vai pegar aqui ó agora vou fazer esse lado aqui duas ponta vai pegar assim vai pegar as duas pontinhas de trás vai dar um nozinho ó aí pra você filho que não faz nada dentro de casa aí ó uma coisa pra você fazer ou senão você fala com a sua mãe que isso é bom né você não ajuda ela você vai ajudar ela com uma dica pelo menos né aí você vai e amarra tá bom não quer amarrar muito ó gente aí vocês vão vir aqui ó aí eu afastei o sofá tá gente eu vou pegar aqui né que tá tudo sujo vão pegar e vão passar assim ó entendeu vocês vão a extensão a extensão do cabelo nunca precisa no lugar que tá passado já tá eu sei arrumar a casa tá eu sei é porque a minha vó ela já viveu muito tempo antes do que eu muito obrigada também te amo mas ela sabe muito mais tudo entendeu então obviamente eu tenho que fazer assim ó acho que cantora é fácil né não gente não é fácil ser cantora não é exercício todo dia eu faço não não faço ó mas tem que fazer exercício todo dia mas eu faço eu faço exercício tá gente faz exercício bem fala pra mim que eu não faço não que eu faço só uma menina muito dedicada ó então vem aqui ó varrer direitinho eu tô vendo que eu tô morrendo aqui dá pra perceber ó gente aqui é assim entendeu você pode tá morrendo mas eu tenho que fingir que você tá feliz entendeu eu sou muito feliz mas para arrumar a casa tem que fingir que eu tô feliz aí vocês vem aqui ó eu vou falar uma coisa pra vocês meu quarto é bem bagunçado sou muito desorganizada mas quando eu arrumo também eu quero que ninguém coloque nada em cima da minha cama aí depois passa um mês tá tudo de novo aí eu vou lá e arrumo mas também tem muita preguiça gente sou preguiçosa aí preguiça é pecado eu não sigo o exemplo que eu já tô melhorando ali entendeu olha só pra mim até suando gente aqui ó escreve a gente se vê aqui ó quase tira plantinha ó todo mundo tá rindo tá vendo a minha cara queria ver vocês aqui no meu lugar gente é nossa queria tudo ser a Sofia que canta voz é linda é a voz é linda mas também trabalha aqui né cansa o coração ficar batendo rápido porque porque fica entendeu aí é só você ir arrumando a casa cantando quando eu crescer vou falar uma empregada gente pagar uma mulher para me ajudar né ela lava a louça e eu faço alguma outra coisa mentira gente eu acho que quando eu crescer acho que minha vida vai ser muito corrida é porque o vídeo já vai ter acabado esse show quase de tempo ó gente pronto aqui na sala nós já terminamos que eu vou fazer agora vem a câmera produção vai colocar as coisas no lugar agora a gente vai empurrar a gente ainda vai receber visita hoje aí tem que aí não eu arrumo uma casa passa o dia inteiro uma na casa minha mãe fala chega você fala repara bagunça não minha casa fica ae 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 agora quando você terminar de arrumar um trômago vocês vão pegar aqui assim ó que tem que ajudar a mãe né tem que ajudar a mãe entendeu porque ela criou a gente fez tudo bonitinho você vai molha tudo de novo entendeu vai mesmo processo vai tá pra quem tá entrando agora a mãe tá ali deitado igual na madame ó vassoura vai pegar assim ó pra quem tá entrando agora eu tô ensinando como varrer e passar pano ao mesmo tempo tá tá você vai vir aqui ó tá aquela amarradinho e vai dar nozinho não sei se eu vou conseguir dar o que não aqui que eu tô conseguindo porque gente eu aprendi agora e aí ó você vai dar aquela amarradinho de novo entendeu não é a gente não é para rir da minha cara a chayene tá falando tô morrendo de rir o chayene cruz creda amiga ó chayene pra você aprender a ajudar sua mãe em casa hein chayene não chayene já ajuda né acho que ela tinha que ser o maior exemplo pra mim de arrumar coisa ó agora a gente vai pra onde? para a sopia onde sei lá qual que é agora? aí ó vou pro corredor ó começa aqui ó o que? é ó você vai pegar eu vou jogar pra lá pra porta aqui pra mim então filma aí tô filmando aqui eu só aguentando aqui não sou a minha hehehehe ó vou varrer pra cá ó gente ai gente eu vou arrumar agora se o Apolana tá dentro de casa ai gente eu vou falar logo assim eu sou uma piada pra você garoto sou uma piada ó você vai ajeita tudo e varro entendeu gente? ok ó cansativo entendeu? muito cansativo essas coisas muito cansativo gente tem uma parada cardíaca próxima parada cardíaca eu vou ficar aí exagerada exagerada ó gente mas hoje tá tudo doente isso aqui ó é que minha mãe fala é aqui mesmo que senti a dor? viu gente? é aqui ó tô te sentindo a dor nas costas praticar mais é ir para a dor eu tô com corcunda já vem a produção acho que a mulher aqui achou que tem 14 anos hã? ela chamando aqui achou que tinha 14 anos tenho 12 gente vai falar que eu tinha 13 tenho 12 12 anos eu fiz o aniversário esse ano já sai de fevereiro deixa ela logo chegando que vem que é mesmo que sai de novo olha só gente vem a produção acho que não vai rolar muito é não foi roboçado vai vem aqui ó é muito esforço é muito esforço é muito esforço isso aqui é força de vontade vontade? eu? zero força? sim eu tenho de vontade não pra arrumar a casa? não ai vai ser uma preguiça vai ser uma preguiça nossa tá faltando uma música hein então canta não vó já enjoi de ouvir minha voz meu pai coloca todo santo de réu vai cantar aqui é o meu primeiro fã né é o meu primeiro fã a gente não esquece sai menino eu to ajeitando as coisas viu gente o que eu disse pra vocês? ah não ah tá certo gente ó então vocês pegaram um truque? responda ai vó vó se falarem sim 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 tu vai falando pra mim e vai citando o nome das pessoas tá bom? que eu venho mandando um beijo tá então gente ó peguem o truque que é muito bom amei esse truque que minha vó coisou vó botou sim Ivana botou Ivani botou sim Ivani é aqui ó aqui ó aqui ó Guilherme botou sim Guilherme um beijo um beijo um beijo um beijo Isabel botou sim um beijo Isabel botou sim um beijo Isabel e que aprendeu e que aprendeu tô tô cansada uma dica ó dica muito boa vó tô cansada é isso aí gente isso aí tá ó gente ó minha vó faz isso aqui tá só que não é com pano ela faz um específico pra isso calma aí deixa eu virar a câmera e a senhora explica melhor cadê aqui pronto fala Oi boa tarde ela aqui isso aqui é improvisado né porque eu faço esse saco pra colocar na vassoura pra varrer a casa você varre a casa e fica passando o pano ao mesmo tempo é muito bom é é bom pra saúde porque quem tem renite quem tem sinusite né não sobe poeira é ótimo pra que tenha saúde e inspiratória tá bom viu gente como é que minha vó minha vó muito sábia minha vó muito sabia das coisas eu não sou não gente não sou tô aqui ó coração tuc 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 gente meu coração tá batendo glória a Deus né eu também vendo tá só que quem que vem bem interessado é só entrar em contato com a Sofia Vitória que ela que eu passo isso tá bom uma boa tarde pra vocês uma boa tarde então galera eu já terminei de arrumar né vó terminei né terminei galera glória a Deus terminei e agora eu vou beber um pouquinho d'água né porque a pessoa merece né a pessoa merece um pouquinho cadê minha mãe minha mãezinha tá aqui deitadinha não olá gente minha mãezinha tá deitadinha ai vó meu irmãozinho gente olha só meu irmão abraçado com o mimi dele olha só isso aqui gente é o ursinho dele ele fica abraçado ai gente que coisa linda igualzinho a irmã lindo teve que empuxar né fazer o que calma calma eu vou beber água calma eu vou beber água oi não terminei ainda não gente ó menos gente então essa foi a live ui agora é só fazer o que ó aqui ó ó ó ó ó ó uuuh deitar no sofá que eu tocar cansada meia hora arrumando as coisas ui meu Deus Um beijo, gente Amo vocês